Oi gente, paz e Deus, tudo bem? Dando uma pausa na faxina, olha que zunhas maravilhosas, gente, tá vendo? Parece que eu tava cavando terra na rua, pois é. Mas se eu terminar a faxina pra depois gravar o hino, então eu não consigo gravar porque eu vou tá cansada. Então eu dei uma pausa, vou gravar o hino. Vocês fazem a mesma coisa, viu? Dia de faxina, dá pra estudar uns 5 hino, tá? Bota o banheiro de molho, corre aqui, estuda um hino. Depois vai lá, põe a cozinha de molho, corre aqui, estuda um hino, entendeu? Lava a metade, bota o quintal de molho, corre aqui, estuda um hino, depois volta lá, enxaga o quintal, o quintal vai ficar até mais limpo, tá bom? E aí dá quando você vê, ó, ai, terminei a faxina, estudei 5 hino, uhul! Tá bom? Vamos lá. Hino 2, 5, 7, ele é um hino difícil porque ele é rápido, né? Mas eu sempre falo, não precisa tocar rápido, vai dentro do seu limite. Só que ele é um hino que tem muita notinha e se você não estudar ele muito bem, você se perde no meio dele, tá? Então a primeira dica que eu vou ensinar pra vocês, fala o nome da nota quando estiver tocando o soprano, tá? Ó, dó, dó, lá, ré, dó, lá, dó, si, lá, sol, fá, sol, lá, sol, fá, fa, mi, fá, sol, tá? Fala assim, aí fica bom, porque aí evita de você esquecer. E quando você estiver estudando a mão esquerda, você também vai fazer, estudar ela falando a nota da mão direita, ó. Do, do, lá, ré, do, lá, do, si, lá, sol, fá, sol, lá, sol, fá, fá, mi, fá, sol. É difícil, eu sei, porque a hora que você escuta uma coisa, você começa a pensar, querer cantar aquilo ali, né? Mas, trabalha assim, tá bom? Então, vamos lá, ó, vou fazer até a primeira vírgula, falar, dó, si, dó, aqui, ó, você já pega lá, mi, ó, ré, si, ó, escorrega pro dó, dó, si, ré, lá, ó, tá bom? Então, vamos de novo, falar, dó, si, dó, lá, mi, ré, si, dó, dó, si, ré, lá, tá? É, se você pôr direto o dedo 2 aqui, ó, opa, opa, a câmera saiu do foco, fica mais fácil a hora de pegar o 1 aqui, tá? Então, pode usar isso aí, vamos de novo, dó, lá, fá, lá, dó, põe o dedo 3 no si, dó, lá, mi, ré, si, ó, dó. Ó, dó, si, ré, lá, aí você, depois da vírgula, dó, 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 vem com o dedo 4 pro dó aqui, ó, por fá, si, lá, sol, si, tá aqui, ó, dó, si, dó, dó. De novo, depois da primeira vírgula, dó, dó, fá, dó, si, lá, sol, si, dó, si, dó, dó, tá bom? Aí, precisa treinar bastante, eu vou pôr o metrônomo ali, tá 116, eu vou pôr 76 pra gente poder treinar, tá bom? E eu não vou falar nessa hora, tá bom? Eu só vou, terminou a introdução, eu volto de novo, terminou, eu volto de novo umas 5 vezes, vocês tentam me acompanhar. Não tem problema, se não conseguir fazer da primeira vez, o importante é estudar até conseguir, tá certo? Vou botar o metrônomo 76 devagar e a gente vai contar, tá? Se a primeira vez você não conseguir, você vai, tenta a segunda, tenta a terceira, só não volta o vídeo pra não ficar parando, tá? Errou, vai embora, continua. Vamos lá, no 6 a gente entra, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 E aí, desculpa que aqui eu esqueci, eu tava focada no metrônomo e esqueci de contar. Essa partezinha aqui nas duas primeiras vezes, mas depois eu consegui contar. Vocês viram que eu me atrapalhei, aí eu peguei o primeiro tempo aqui e fui embora. É assim que a gente faz. Tá? Volta lá nos 4 minutos, 5 minutos do vídeo e estuda junto. Aí vocês vão aumentando a velocidade de acordo a vocês irem estudando, entendeu? Aprendeu, conseguiu tocar com as duas mãos, vamos aumentar a velocidade pra 86. 1, 2, 3, 4, 5 Vocês viram porque que errou? Porque mudou a velocidade. Aí erra mesmo. Então, o que que tem que fazer? Tentar correr atrás do metrônomo pra conseguir chegar no tempo. Vamos de novo fazer todas as vezes, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5 Tá? Esse é normal a gente se perder porque o cérebro da gente nem saiu do 86 e já pulou pro 116, né? Aí vocês vão estudando até chegar na média. Só que é o seguinte, como assim tem muita nota, ele não precisa dar uma introdução rápida. Você pode dar uma introdução confortável dentro da velocidade mínima, que é 116, porque aí fica até bonito o hino. Você vê, ó? 1, 2, 3, 4, 5 Opa! 1, 2, 3, 4, 5 Tá? E aquela coisinha lá, se o encarregado pedir mais rápido. Você consegue fazer? Ótimo. Não consegue? Dá a introdução dentro do seu limite, que aí fica mais fácil. Vocês, continuem estudando e eu vou voltar pra minha faxina, porque eu estou com uma roupa de medingo, tá? Ó, toda chique, toda molhada. Tá? E mais tarde eu gravo mais um hino pra gente. Graças a Deus, Deus abençoa. E aí, Deus abençoa.